Eu e a dupla proibida entramos no Pixel para jogar Bad Wars. Está pronta, minha amiga. Quem é a dupla, velho? Eu e estou, eu e estou, a dupla proibida. A gente não pode ir junto, não, porque a gente acaba com todo mundo. Bora, pulei, pulei, vem comigo, vem comigo. Puxa lá, eu estou com ferramenta. Vai na frente e eu mato, eu pego a calma. Já pulou, meu Deus. Vai, 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 vai. Eu caí. Eita. Pega. E eu vou tomar game para o cara. Negócio. Eu acho que o que o senhor não está fazendo aqui, não tem que aclamar, não. O Gita, é, vai que bora. Olha ele na cama, deixa ele, deixa ele. Não tem como não, moço. Olha lá, ele está quebrando o João. Que cara bom, que cara bom. Ele está lá quebrando a cama, olha lá, olha lá. Que cara bom. Olha aqui os dois, olha. Não tem como não, moço. A gente está no lixo mesmo, olha eu morrendo, eu tenho pouca vida. Vem, 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 vem. Minha vida não vale nada. Você virou uma lula. E eu saí voando. Moço, vamos brigar, a gente prender a gente, prender a gente. Calma, calma, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bota a mão para cima, João, mão para cima, mão para cima. Mão para cima, bota a gente para cima. Suvaco para cima, amigo, suvaco para cima. Matei um, matei um. O outro. Vai, matei outro, matei outro. Você é ruim de pvp. Beleza, beleza, boa, mano. Que calma, né? Que calma, né? Que calma, né? Legenda Adriana Zanotto